Por que Vandinha só usa preto? Sabe quem é o personagem? De quem é a Sombra? E quais são os olhos certos? Este é Bucois Jogo Rápido, fique até o final do vídeo para testar seu raciocínio e conhecimento sobre a nova série, Vandinha. Ah, já pega papel e caneta para anotar os seus pontos e deixe nos comentários quantos você acertou. Mas antes já deixa seu like e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Vamos começar? Número 1. Qual a primeira visão de Vandinha mostrada na série? Número 2. Por que Vandinha só usa preto? Número 3. Qual filme Tyler exibe para torturar Vandinha? Qual é o personagem? Número 4. Por que o nome de Vandinha é o Ednis Day? Número 5. Por que Vandinha foi expulsa da escola? Número 6. Por que Vandinha fica apaixonada? Número 7. Qual é o nome da colega de quarto da Vandinha? Número 6. Por que Vandinha fica apaixonada? Você sabe de quem é a sombra? Número 8. Qual instrumento Vandinha toca? Número 9. Quais as cores preferidas da Vandinha? Número 9. Quais são os olhos certos? Número 9. Quais são os olhos certos? Quantos você conseguiu acertar? Deixe nos comentário para receber coraçãozinho e compartilhe o vídeo com os amigos para eles se divertirem também. Até o próximo vídeo, tchau tchau!